Mais que a vida em mim A presença me envolve e me sinto renovar Cada momento então é novo Lugar melhor do que perto de ti não há Mais que os sonhos em mim E o futuro que há Maior que a riqueza ou fama Que o mundo pode dar E todo conhecimento que nele há Melhor é te servir Melhor é te amar Cada momento então é novo Lugar melhor do que perto de ti não há Senhor, como é bom estar aqui Sentir teu coração junto de mim Senhor, como é bom estar aqui Permanecer no teu amor sem fim Mais que a vida em mim Mais que tudo que há Maior que a felicidade que o mundo pode dar E toda sabedoria que nele há Tua presença me envolve e me sinto renovar Cada momento então é novo Cada momento então é novo Lugar melhor do que perto de ti não há Senhor, como é bom estar aqui Sentir teu coração junto de mim Senhor, como é bom estar aqui Senhor, como é bom estar aqui Sentir teu coração junto de mim Sentir teu coração junto de mim Senhor, como é bom estar aqui Senhor, como é bom estar aqui Sentir teu coração junto de mim Senhor, como é bom estar aqui Senhor, como é bom estar aqui